Olá, gente do blog de Oloca Geral, estamos aqui com o Misaki, uma mensagem. Bem-vindo ao 15º Festival Japonês de Recife. Estamos aqui na 15ª Feira Japonesa. Vamos aqui entrevistar a galera, vamos ver as pessoas fantasiadas. É muita alegria, muita gente vem pra essa festa, muitos animes. Estamos aqui encontrando japoneses que vêm prestigiar essa festa, uma homenagem brasileira ao Japão, aqui no Recife. E vamos curtir. Então é isso, gente. 10ª Feira Japonesa pra vocês. Então, vocês podem acessar a esse site. Oimmo na mida de, oimmo na mida de, choym do nula su. Saいた, saいた. E opa, pa, pa. Saいた, saいた. Beleza, beleza Já congelou muita gente, pá Muita gente, muita gente Eu só quero tirar foto, pá Valeu, pode tirar, pode tirar, fica à vontade E é isso, miséria, pá Escorpio, meu irmão, como é que anda, pá Tomara que não apareça hoje Se ele aparecer, tu vai Congelar Vem cá, mas tu sabe como é que se diz Viagra em japonês, pá Não Sabe não? É age no morto, pá É isso aí, galera Subselho aqui, tirando mal onde, pá Dá um gelo aí, dá um gelo aí, pá Pra câmera aí Agora Como é que é de novo aí? Como é que é? Ele quase se cagou aqui Se cagou, pá Mas tudo bem, pá É ali, Solivaldo, mas vou tirar foto com o vampiro aqui, pá Vem, irmão Negócio de ser famoso é muito ruim, pá Estamos aqui com... Quem é você, Branca de Neve? Cinderela, né? Cinderela Cinderela O sapatinho de cristal Você jogou fora porque estava doendo aquela forma no teu pé, viu? Estava muito... Estava muito apertado Vem, irmão E aqui, estamos aqui também Com o chapézinho vermelho Chapézinho vermelho Só uma pergunta pra você, pá Como é que tu vai levar Doce pra tua avó Que é diabética doida? Mas tu acha melhor o lobo mau ou chapéuzinho? Eu acho melhor o lobo mau Peraí, desgraça Eu acho melhor o chapéuzinho Tu acha, vem cá Ei, rapaz Ei, rapaz Ei, moço Ei, moço Vem cá, por favor, rapaz Ei Beija 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 Vai, beija, vai, beija Vai, beija, vai Vai, beija Vai, beija Olha, vem cá, meu irmão Vem cá Ei, vem cá Sabia que tu acabaste de beijar um homem? Sei Sabia? Tu gosta? Não me arrependo de nada Você gosta? Se eu gosto? Lógico que não, né? Você beijou é porque gosta, né? Sabe o que eu gosto? É Um momentinho Você gosta de disco? É ser linho Foi ser linho Foi ser linho Foi ser linho Não foi de língua não Foi ser linho Você gosta de quê? Eu gosto de... De quê? É isso aí, meu irmão Tamo aqui com a gata Ei, gata Vem cá Você é difícil, né? Sou não É Você não é difícil, não? Não Só que aqui não é amiga, meu irmão Ei, hein, gata Vem cá, olha pra cá E aí? Tu dê esse beijo no cara Não vai dar em mim, não, é? Não É Vem cá Tu quer beijar quem? Eu, câmera mesmo Eu vou te beijar de novo Não espalha que não filmou não, minha irmã E pá A gente não filmou a parte do beijo não, doida Tu quer acabar meu casamento, minha irmã? Obrigado Ó Quer acabar meu casamento, e pá, é? E pá, meu irmão Vem cá, vem cá Dá uma rodadinha pra gente aí, vai Beija, beija Ó Ó Ô Delícia Cadê, cadê? Mostra de novo, de novo, de novo Vai, 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 mostra Vai Ai Ó, minha irmã Tem um pacote, então Eu não quero, minha irmã Tem não, quer ver? Quer não Quer ver? Cadê? Cadê? Se você pagar, você vê Ah, é aquele e pá, e pá É isso aí, galera Vamos aí Em busca de um japonês, um japonês de verdade, e pá Tchau 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 Tchau